Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Para você que assistiu o jogo entre Volta Redonda e Flamengo ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. Flamengo volta a jogar após o fracasso na campanha no Mundial de Clubs. A partida contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira, às 21h10, horário de Brasília, no estádio Raulinho de Oliveira, é válido pela oitava rodada da Taça Guanabara. O duelo movimenta a disputa pelo G4 no estadual. O Flamengo ocupa a terceira colocação com 14 pontos em seis jogos. Enquanto isso, Volta Redonda é o quarto com 13 pontos em sete jogos. O Rio Negro tem uma partida a menos por conta do Mundial e disputará a sétima partida contra o Rezende somente no sábado. A partida é o pontapé Rubio Negro para deixar para trás os vacilos do Mundial e da Supercopa do Brasil. O técnico Vitor Pereira começa a missão de ajeitar o sistema defensivo e não à toa levará o elenco principal para a partida. Sem motivos para poupar, o português deve utilizar a força máxima nesse duelo. Lembrando que a partida desta noite terá transmissão ao vivo pela Band em canal aberto e pelo Band Esportes em canal fechado. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!